Ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué, ué Ué, ué Ué, ué Ué Você quer sentar por cima É só me chamar que eu vou Então trava pra rabeta Vai sentando com o popô E lari, lari Oh, oh, oh E lari, lari Vai travando com a rabita, vai sentando com o popô Empina a bunda, joga, sai em cima dos malaca, vai Empina a bunda, joga, sai em cima dos malaca, vai Empina a bunda, joga, sai em cima dos malaca, vai Empina a bunda, joga, sai em cima dos malaca, vai Anata no hato, nico 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 Egao o toloける Yazao nico nico Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava a rabita, vai sentando com o popô E lari lari, e lari lari, e lari lari, e lari lari, e Vai travando com a rabita, vai sentando com o popô Vai travando com a rabita, vai sentando com o popô Empina a bunda, joga, sai em cima dos malaca, vai Empina a bunda, joga, sai em cima dos malaca, vai Empina a bunda, joga, sai em cima dos malaca, vai Empina a bunda, joga, sai em cima dos malaca, vai Anata no hato, nico 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 笑顔を届ける矢沢ニコニコ